Olá, vamos dar continuidade então ao assunto do Espírito Santo não ser a mesma pessoa que Jesus. Vamos ver gente, muitos alegam que o consolador de quem a Bíblia fala é o próprio Jesus, Jesus baseado em alguns textos do Espírito de profecia, olha só o que a irmã White fala na review de 26 de outubro de 1897, não há consolador como Cristo, e o que muitos alegam, estão vendo? O consolador é o próprio Jesus, o Espírito Santo é o próprio Jesus, ou então baseados no mesmo manuscrito de release volume 8 na página 49, fala assim, o salvador é o nosso consolador, isto eu tenho provado que ele é, então falando que é Jesus que é o consolador e não o Espírito Santo, e se Jesus é o consolador e se o Espírito Santo é o consolador, qual é a conclusão que eles tiram? Que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Será que é isso que ela quis dizer? Vamos analisar o contexto gente, ela não está fazendo aqui uma comparação entre os membros da divindade, quem que é o consolador entre eles, mas com qualquer outro ser não divino, ninguém pode ser o seu consolador, nenhum ser humano pode ser o seu consolador, ninguém pode te confortar, o único que pode te confortar é Jesus, ou o Espírito Santo, ou o Pai, ou seja, qualquer membro da divindade poderia ser o seu consolador, ou seja, todos os atributos que um tem, com certeza o outro também tem, porque se eu falar que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus, baseado nesse texto, falando que Jesus é o consolador, eu vou falar que o Pai não consola ninguém. Agora eu pergunto para vocês, o Pai não é consolador? Claro que é, os atributos são os mesmos, e se eu fosse raciocinar desse jeito, eu poderia dizer que o Pai também não é Senhor, baseado em 1 Coríntios 8, 6, porque em 1 Coríntios 8, 6, fala que há um só Senhor que é Jesus Cristo. Aí eu pergunto, gente, o Pai não é Senhor? Claro que é. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma questão de análise, de interpretação de texto? Então a gente tem que entender o que realmente o texto quis dizer. Vamos destrinchar melhor essa questão do consolador. João 14, 16, fala assim, E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O que significa outro consolador? Essa palavra dá a entender que é uma pessoa. No grego, halos paracletos, significa outro auxiliar, outro ajudador, da mesma essência que Jesus. A palavra grega halos expressa uma diferença numérica e denota outra, mas do mesmo tipo. Mas é uma diferença numérica, uma outra pessoa, um outro ser, mas do mesmo tipo, da mesma essência, com o mesmo poder. Um consolador semelhante a Cristo, da mesma forma que Jesus é consolador, da mesma forma que o Pai é consolador. Os discípulos ficariam tranquilos, de que seria enviado um ser, da mesma maneira que eles, que não os deixaria órfãos, não os deixaria sozinhos e inseguros. Então, o termo outro consolador, é um termo muito pessoal, e não um consolo, algo etéreo, algo que emana, mas sim uma pessoa que iria consolar, auxiliar, ajudar, da mesma forma, com a mesma função, com o mesmo propósito. Então, halos paracletos significa igual, da mesma maneira, mas com um número diferente de pessoas, interessante. Se ele quisesse falar que é uma pessoa de propósitos diferentes, ele usaria a palavra, João usaria a palavra héteros. Então, os capítulos 14, 15 e 16, do mesmo livro de João, empregam o pronome pessoal grego, ele, ao Espírito Santo, denotando algo pessoal, uma pessoa. Portanto, indiscutivelmente, ele é apresentado como um ser pessoal. nesses textos de, nos capítulos 14, 15 e 16. E o termo grego para ele ou este, nesses capítulos, é a palavra ekeinos, que significa ele mesmo ou este. Gente, nunca a Bíblia empregaria um pronome pessoal masculino para se referir a um mero poder, uma mera essência, algo que sai, que emana de algum outro ser. Ele usa a palavra ekeinos como ser pessoal, usa o pronome pessoal masculino, isso aqui é gramática, gente. Vamos ver outros textos. Isaías 48, 16, mostra três pessoas distintas. Deus Pai, seu Espírito, enviando a Cristo. Agora o Senhor Deus, o Pai, me, está falando de Jesus, enviou a mim e o seu Espírito. Então, é o Pai enviar a Cristo e o seu Espírito, uma terceira pessoa. 1 Coríntios 6, 11, também mostra duas pessoas distintas, Jesus e o Espírito de Deus. Olha só. Mas, havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito é enviado pelo nosso Deus, que procede do nosso Deus. Entendam aquela história que eu falei para vocês no estudo passado. É procedência e não inerência, que procede de Deus, enviado por Deus. Mais um texto muito claro do Espírito de profecia, Testemunhos para Ministros, página 401. Ellen White faz distinção entre Cristo e Espírito Santo. Olha só. O grande alvo do advento do Espírito Santo é distintamente especificado por Cristo. Quando ele vier, não esqueçam do Ekeinos, disse Jesus, disse ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra do Espírito Santo, o advento dele aqui na Terra foi especificado por Cristo. Qual é a função dele? Quando ele, o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele, que é uma outra pessoa, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejam esse texto no comentário bíblico adventista, volume 6, na página 1053, de 1905. Ela fala assim, ele, Cristo, determinou dar seu representante. Ela vai descrever quem é o seu representante. A terceira pessoa da divindade. Este dom não seria excedido. Então, quem é o representante de Cristo na Terra? Uma terceira pessoa, um outro ser, com o mesmo propósito, com a mesma essência, com o mesmo pensamento, com a mesma autoridade que Jesus. Fica claro aqui que não é o próprio Jesus, mas uma terceira pessoa distinta, que atuaria como seu representante, seu sucessor aqui na Terra, que glorificaria a sua pessoa. manuscrito 66, de 1899, para os estudantes da escola de Avondale. Olha só o que ela fala. precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, como o próprio Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser distinto. Nós já vimos três agências distintas. É um ser distinto, é uma pessoa, da mesma forma que Deus é uma pessoa, da mesma forma que Jesus é uma pessoa. São três pessoas distintas, três pessoas com funções diferentes, mas com o mesmo propósito e com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Olha esse texto da Revue, de 20 de setembro de 1898. Olha que interessante o que ela diz. Quando o Espírito Santo implanta o Espírito de Cristo no coração do selvagem e ele favorece aos servos de Deus, o que isso quis dizer? Que o Espírito Santo está implantando o Espírito de Cristo na mente daquela pessoa, que está seguindo a Jesus. Ou seja, o mesmo pensamento de Cristo. Paulo fala que a gente tem que ter a mente de Cristo. Então a gente vê que duas pessoas distintas. A função é diferente, mas o propósito é o mesmo, de salvar. Vamos repetir o texto de Manuscritos 93, de 1893. Vejam, com a letra da irmã White, está muito claro. O Espírito Santo é o Consolador. Quem é o Consolador? é o Espírito Santo. Claro que Jesus é o Consolador. Claro que o Pai também é Consolador. Mas repetindo, o Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. É como se fosse o próprio Jesus. Contudo, é uma personalidade distinta. É uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa. É como se fosse o próprio Jesus na Terra. É como se fosse, mas é uma personalidade distinta. Vamos ver mais um texto. Manuscrito 194, de 1898. O Espírito Santo, representante de Cristo, está agora em nosso mundo para trazer-nos a lembrança de todas as coisas. Olha só, ele é o representante de Cristo. Nós já vimos que uma pessoa não se auto-representa. uma pessoa representa outra pessoa. Uma pessoa não se sucede a ele mesmo. Uma pessoa sucede a outra. Ele é o sucessor de Cristo. Mensagem aos jovens, página 55, fala assim, o Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo, pois este é o seu representante. Claro demais, gente. Ele é o representante, ele age através dele, porque é como se fosse ele mesmo aqui na Terra. Agora, texto mais claro que esse, olha, realmente é muito forte. Está na revista Sinais dos Tempos, de 8 de março de 1910. Olha o que a irmã White fala. O Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. Se ele é independente, ele é uma outra pessoa. Ele é um outro agente, é um outro ser. Ele não está inerente a Cristo, ele não está inerente ao Pai. Ele procede de Cristo, ele procede do Pai. Agora, qual a função do Espírito Santo? Além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Desejado de todas as nações, na página 475, fala o seguinte, disse Jesus a respeito do Espírito, e ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o seu Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Então, qual é a função do Espírito Santo? Além de nos converter e de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele veio glorificar a pessoa de Jesus, veio mostrar, veio revelar Cristo para os seres humanos. Assim como Jesus, quando veio aqui na terra, veio revelar o amor e o caráter do Pai. Um outro texto muito claro de manuscritos 20, manuscrito 20 de 1906, citando Romanos 8,16, a irmã White fala o seguinte, vejam com a letra dela, o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, ele é uma pessoa. Vocês estão vendo como que pode uma pessoa viver dentro de uma pessoa? Como pode uma pessoa coexistir juntamente com a pessoa de Cristo? Não tem como, é outro ser, é ser distinto. Vocês percebam a linguagem profética, percebam a linguagem que o Espírito de profecia está falando, pessoas distintas, um outro ser, pessoa divina. Novamente, um texto de manuscrito 20 de 1906, citando 1 Coríntios 2,11. O Espírito Santo tem personalidade, ele é um outro ser, do contrário, não poderia testificar ao nosso Espírito com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa, de que forma, gente? Uma pessoa divina, do contrário, não poderia percutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. ou seja, ele não é somente uma pessoa, mas uma pessoa divina, ele é Deus, porque, do contrário, ele não poderia entrar nos segredos ocultos da mente de Deus. Só Deus pode conhecer a mente do próprio Deus. Um outro texto muito interessante, onde a gente percebe duas pessoas distintas, com funções diferentes, mas com o mesmo propósito, está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 344. São duas formas diferentes de intercessão, são duas pessoas intercedendo por nós de maneira diferente. Observem, gente, são pessoas diferentes, olha só. Cristo, nosso mediador, uma pessoa, e o Espírito Santo, outra pessoa, estão constantemente intercedendo em nosso favor, em favor do homem. Mas, olha só, a distinção que ela faz entre eles. O Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo. Peraí, se são pessoas iguais, eles eram para pleitear e interceder de forma igual. Mas não, ela está dizendo que ele não pleiteia por nós como faz Cristo. Como faz Cristo? Como que Cristo intercede por nós? Ele apresenta o seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Mas o Espírito, agora ela vai mostrar a maneira como o Espírito intercede por nós. Ele opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graça. Vocês estão vendo a diferença, como ela mostra a diferença de formas diferentes de intercessão? Jesus, nosso mediador, ele intercede de uma forma e o Espírito Santo intercede por nós de outra forma, cada um com função diferente, com o mesmo propósito, salvar o homem. Mais uma vez, mostrando a distinção entre os dois. Vamos ver outro texto da review de 10 de fevereiro de 1903. Olha só o que fala. O Espírito Santo reunindo a exemplo de Jesus a plenitude da divindade, ou seja, o Espírito Santo da mesma forma que Jesus tem a plenitude da divindade, é o sucessor de Cristo, ele sucede a Cristo e pode tão perfeitamente representá-lo neste mundo. Por que ele pode perfeitamente representar a Cristo neste mundo? Por que ele pode suceder a Cristo neste mundo? Porque a exemplo de Cristo, ele tem a plenitude da divindade, que se torna uma bendita realidade, a presença essencial dele aqui, isto é, ele mesmo, Cristo, despojado da personalidade humana independente dela, é como se fosse ele mesmo, vocês já viram isso em textos anteriores que nós explicamos isso, como estando presente com o seu povo em todos os lugares por seu Espírito como onipresente, ou seja, o Espírito Santo estando aqui é como se fosse o próprio Jesus presente com o seu povo como se estivesse onipresente, ele não está, porque ele está lá no céu intercedendo por nós, mas é como se ele estivesse presente aqui na terra através do seu representante, através do seu sucessor que tem a plenitude da divindade, então quando ela diz o Espírito Santo tem a plenitude da divindade a exemplo de Cristo, isto é, assim como Jesus é, o Espírito Santo também é um ser divino, e vamos confirmar isso mais uma vez na revista Sinais dos Tempos de 3 de outubro de 1892, a irmã White fala o seguinte, o Espírito Santo origina toda oração genuína, tenho aprendido a estar ciente que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos, e o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, Romanos 8, 26, e o Espírito sendo Deus conhece a mente de Deus, então o Espírito é quem? Ele é Deus também, então ele sendo Deus ele pode conhecer a mente de Deus, como nós já vimos no texto anterior, agora vamos ver alguns alertas para os nossos dias, porque muitas pessoas na verdade estão descrendo do Espírito de profecia, gente, o Espírito de profecia, a irmã White ela foi tão inspirada por Deus como os demais profetas foram inspirados, não existem diferentes graus de inspiração, não existe um profeta menos inspirado e outro mais inspirado, a inspiração divina é a mesma, a autoridade da palavra profética é a mesma, ela não é uma luz menor que aponta para a luz maior que é a Bíblia, isso é a interpretação errada dessa palavra dela, desse texto dela, ela diz que ela, os escritos dela e a Bíblia apontam para uma luz maior que é Cristo, os escritos proféticos são luzes menores que apontam para uma luz maior que é Cristo, tá, então ninguém pode rebaixar os textos do Espírito de profecia em detrimento aos textos da Bíblia e ela alerta que nos últimos dias muitos não dariam crédito aos testemunhos da palavra de Deus através dos seus escritos e muitos abandonariam a fé por causa disso, eu já vi alguns falando assim, mas por que você fala tanto do Espírito de profecia? Gente, é Bíblia e Espírito de profecia, se você não crê no Espírito de profecia, eu sinto muito, mas você não é um Adventista do sétimo dia, então a gente tem que tomar cuidado, vamos ler esses textos do alerta dela? E isso está em Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 12, 17 A paciência dos santos são os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus o mesmo tipo de fé que Jesus tinha e tem o testemunho de Jesus nós sabemos a explicação é ter o Espírito de profecia então vamos ver esses alertas que ela fala para os nossos dias Mensagens Escolhidas volume 3 página 84 uma coisa é certa os Adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás colocam sob o estandarte de quem? de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus então vão abandonar a fé nos testemunhos para depois abandonar a fé onde? vão abandonar a fé na Bíblia e depois abandonar a fé no próprio Deus é isso que a gente tem visto infelizmente ao longo dos anos com aqueles que deixam de crer no Espírito de profecia e logo depois deixam de crer na Bíblia e depois caem no mundo em apostasia deixando de crer em Deus Mensagens Escolhidas volume 1 página 48 fala o seguinte o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus anular os escritos do Espírito de profecia Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro olha que alerta gente que perigo que nós estamos correndo quando nós falamos que o que ela escreveu está errado o que ela escreveu não é bem assim que foi para a época dela que ela está contradizendo a Bíblia que os livros dela foram adulterados muito cuidado com isso muito cuidado com falácias com invenções humanas vamos direto o que está na Bíblia nos pede profecia um confirma o outro um vai confirmar vai corroborar vai mostrar vai apresentar o que o que o outro está dizendo a review de 10 de fevereiro de 1903 fala o seguinte devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo quanto os discípulos oraram no dia de Pentecostes se eles precisavam do poder do Espírito naquele tempo precisamos mais dele hoje todo tipo de falsas doutrinas de heresias e enganos enganam as mentes dos homens e sem a ajuda do Espírito nossos esforços para apresentar a verdade divina serão em vão então gente cuidado falsas doutrinas heresias enganos tem sido infiltrados na nossa igreja e muitas pessoas de Deus pessoas do bem estão sido tem sido levados por esse engano tem sido arrastados por essas essa onda de falsas doutrinas por essa onda de heresias que tem solapado a nossa igreja estamos na fase da sacudidura e uma das fases dessa sacudidura é exatamente a introdução de falsas teorias de teorias que vão derrubar os antigos marcos nós vamos estudar isso no próximo tema sobre a divindade sobre os que os pioneiros acreditavam na verdade porque muitos falam que os antigos marcos é que foram derrubados com a doutrina da divindade triuna vamos ver o que é exatamente o oposto vamos agora ver um texto em testemunhos para a igreja no capítulo 30 na página 289 e 295 sobre um tal irmão que estava disseminando coisas erradas o irmão D vejam o que ela diz o irmão D ela não identificou a pessoa só identificou como D me foi apresentado como estando a fazer uma obra que no juízo final desejará anular suponha que o irmão D leve o povo a rejeitar aos testemunhos de Deus tem dado ao seu povo durante os últimos 38 anos então ele está levando o povo a rejeitar os testemunhos suponha que ele os faça crer que os líderes da obra são homens desonestos astuciosos e empenhados a enganar o povo e que a grande e boa obra faria a ele que grande e boa obra faria a ele é a pergunta essa é uma obra bem semelhante a de Coré da Atã e Abirão e para todos aqueles a quem ele influenciou o resultado será desastroso ele pensou que não poderia estar errado mas traz essa obra o cenete do céu não então esse irmão D ele está levando o povo a rejeitar os testemunhos de Deus que Deus tem dado ao seu povo ele está levando o povo a crer que os líderes da obra são homens desonestos astuciosos e empenhados a enganar o povo claro que a gente não está aqui dizendo que não possa existir esse tipo de pessoas na liderança pode mas a gente não pode generalizar tem muitos homens de Deus na obra de Deus levando o povo para a verdade e ela afirma que essa obra não tem o cenete do céu assim continuando assim que se iniciam ideias erradas no espírito do irmão D começa ele a perder a fé e a questionar a obra do espírito que há tantos anos vem manifestando entre nós irmãos como embaixadores de Cristo advirto-lhes que se protejam contra esses movimentos desviados cuja tendência é distrair a mente da verdade cuidado gente o erro jamais é inofensivo nunca ele santifica mas sempre traz o que confusão e dissensão é isso que está acontecendo na igreja hoje em relação a esse assunto a esse ponto que a gente está discutindo sobre a divindade só há o que dissensão desunião é isso que esse ponto tem acontecido infelizmente as pessoas têm sido agressivas elas atacam a gente não vê a mansidão de Cristo não pode gente a gente tem que mostrar a verdade com mansidão com autoridade da palavra mas com mansidão não insultar os nossos irmãos e era o que irmão D estava fazendo ele estava descrendo dos testemunhos e atacando e olha que ela diz nunca ele santifica mas sempre traz confusão e dissensão e isso é sempre perigoso o inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se acham plenamente fortalecidos pela oração olha só e firmados na verdade bíblica a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina nenhuma interpretação nova das escrituras antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência olha que interessante a gente não tem que aceitar qualquer evento de doutrina que surge por aí nas pequenas reuniões nos grupos de oração vem ah eu trouxe nova luz que nova luz essa nova luz tem que estar em harmonia com a bíblia e com o espírito de profecia e ela continua surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos e nós já vimos no estudo anterior sobre a divindade que é o nosso tema que os marcos antigos é crer no espírito de profecia e crer na divindade como três pessoas com eternas o espírito de profecia é muito claro em falar que são três pessoas distintas que agem em benefício da raça humana e ela continua dizendo suas doutrinas não resistem a prova da palavra de Deus não resistem mesmo assim pessoas serão enganadas olha o alerta e quantos estão sendo enredados por essa falsa doutrina e quantos estão sendo arrastados por isso com detalhes com textos sutis com textos aparentemente claros aparentemente farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha isso não é só a respeito dessa doutrina mas de outras doutrinas bíblicas que também estão sendo solapadas muitas pessoas serão levadas a decisão do lado errado olha que texto forte gente é o que a gente está vendo exatamente acontecer em nosso meio hoje vejam vejam esse texto de obreiros evangélicos na página 376 podereis hoje remover todos os pontos de apoio tapando a boca dos contraditores de maneira que nada mais possam dizer olha só você remove tudo tapa a boca deles e amanhã eles percorrerão o mesmo terreno outra vez que coisa triste assim acontecerá sempre e sempre porque eles não amam a verdade e não virão para a luz para que as trevas e os erros não sejam deles afastados que coisa terrível e vamos repetir aquele texto que está na carta 6 de 1895 na página 7 quando os homens sentem-se competentes em proferir julgamento e condenar o Espírito Santo eles trazem para si algo difícil de se combater a cabeça sã torna-se fraca assim como o discernimento que acaba julgando de forma injusta o Espírito ainda chama-os mas eles não ouvem e nem prestam atenção ao chamado de Deus que coisa terrível o Espírito Santo ainda pleiteia ele ainda fala ele ainda apela mas as pessoas na dureza dos seus corações na sua presunção na sua vaidade não quer reconhecer que está errado não quer voltar atrás obstinadamente continua insistindo no erro por mais textos que você apresente como prova nada vai convencê-los a não ser o poder do Espírito Santo se eles se submeterem a esse poder por isso Hebreus 4 7 fala hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais os vossos corações não permaneça com seu coração duro aceite o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração a respeito da verdade e vamos concluir com o texto de O Desejado de Todas as Nações página 474 as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres nenhuma porém pode nos separar do Celeste Consolador onde estivermos onde formos Ele estará sempre ao nosso lado para apoiar suster erguer e animar que Deus os abençoe e que fortaleça a fé de vocês na verdade que o Senhor possa estar trabalhando em seus corações trabalhando em suas mentes para a compreensão desse tema tão importante para a nossa salvação Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe